Você me liga toda hora e sabe que eu tô trabalhando Faço mil loucuras e declarações de amores e você vive desconfiando Fala que eu tô te traindo, que eu vivo te enganando Eu juro não tô disfarçando amor, eu te amo tanto Eu sou cem por cento fiel, você não acredita, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, esse povinho fala, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, você não acredita, mas eu sou fiel Você me liga toda hora e sabe que eu tô trabalhando Faço mil loucuras e declarações de amores e você vive desconfiando Fala que eu tô te traindo, que eu vivo te enganando Eu juro não tô disfarçando amor, eu te amo tanto Eu sou cem por cento fiel, você não acredita, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, esse povinho fala, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, você não acredita, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, esse povinho fala, mas eu sou fiel Eu sou cem por cento fiel, você não acredita, mas eu sou fiel A CIDADE NO BRASIL